Ora boas pessoal, cá estamos nós para mais uma voltinha aqui nestas naves Estamos aqui no Space Ace, eu já nem me lembro do mundo do jogo Mas pronto, já dei aqui umas voltas nisto, já percebi mais ou menos aqui a situação Isto afinal, aquilo que eu queria fazer no outro dia, tinha que carregar aqui na arma E depois carregar aqui na setinha como ele tinha demonstrado, depois de ver bem o primeiro episódio E depois posso mudar a arma, entretanto fiz aqui um upgrade, desbloqueei umas missões Aqui dados pelos nossos amigalhaços E pronto, mas não vamos perder muito tempo com isto, vamos aqui com esta nave de Tier 2 E vamos fazer uma missão, uma das missões que eu fiz aqui foi PVP, portanto vamos experimentar Fazer aqui uma PVP, vamos lá ver o que é que está aqui, modos, batalha Ah, isto ele está em procurar, não é? E então pronto, vamos lá ver o que é que isto vai dar, vamos tentar arranjar aqui uma missão Isto não dá para escolher nenhuma, não é? Há de ser uma destas quatro E pronto, e então, quer dizer, isto não está muito bem Este tutorial que lhes dão, não está assim muito bem explicado, digamos assim Dão ali umas luzes, só que é tudo tão rápido que a gente nem se apercebe Mas pronto, eu perdi aqui um bocadinho de tempo, com calma, a ver as coisinhas todas E isso, veja, pode fazer aqui, voltar para trás Não, não é melhor não E pronto, poças, finalmente Estava a ver que não é da sábado Desculpei lá para ter cortado aquilo um bocado ali Mas isto foi quase oito minutos de espera, que ganda seca Bora lá Portanto, dominação Capturar as bases ativas e destruir todos os inimigos É limpar a canalha toda Portanto, quatro naves contra... quatro naves Epa, o boss está cá hoje Não faço ideia quem ele é, mas com o nome desses, deve ser mesmo a boss Mas vamos tentar é andar aqui com eles Vamos andar aqui atrás deste rapaz Vamos andar aqui a este Um zero Já não se pode deixar dormir Temos ali o nosso amigalhado Vamos lá até ao pé dele Vê se gente domina isto Vê se gente domina isto Ve se gente domina isto Temos a pereira Rei que quereira Segundo... Temos uma batata Que torc produces Pode ser a água O dos O malandro, pá! Vão lá! Onde é que está o outro? Pá, espera aí! Bora lá, bora lá! Fluio, já estão a vir mais aqui! Pá, eu acho que vou ter que lhe dar neste! Onde é que anda o outro rapaz, pá? Ui, ui! Espera aí! É, pá, isto era das grandes! Toma, deita-te! O chamado vai buscar! É, pá, isto era das grandes, né? Puh! Agora a bola X seria o boss, afinal parece que era boss só de nome! Ganho a batalha, bora! Vamos analisar! Um troféu! Partes de um capacete! Pois é, estas coisas que eu estava a dizer! Não sei se não serão estas coisas! Estes ingredientes! Estes ingredientes! Que... Depois dão para gravetar umas peças melhores! Está mal! Olha, uma T4! Portanto, esteja conseguindo completar a missão! Está feito! Ao hangar! Queres ver? É pá! O que é que se passa aqui? É lá! Ora! Vamos completar! 2.000 pontos de eficiência! Ok! Vamos completar! Duas batalhas! Completar! Está feito! Aqui esta rapariga! Completar! Aumentando por 5, 4 naves! Para desbloquear a nave do próximo nível, você precisa alcançar um certo nível de sinergia com o rank anterior! Ok! Man! Ok! Vamos lá fazer isto! Olha! Já está! Estão com o Voltara! Alcançar um nível massa de sinergia em qualquer nave! Ok! Será que já dá? Também já dá! Impocável! Mais! Aquele rank 3 com qualquer lado de conflito! O acesso a novos ranks chega... Hein? Pois, exato! Aquelas traduções demoradas! Ok! Agora! Dois cenários PVE! Isto é que acho que ainda não fiz! Não fiz não senhor! Aqui esta senhora! Rank 3 com Jericho! Pa! Tem calma! Vamos ver! Vamos ir aqui! Vamos subir! Epá! Vamos ver! Vamos ver! Aqui era o rank desta nave! Sinergia! Transferir! Bora! A gente transfere tudo mesmo! Ai! Hum! Ok! Ok! Já estou a entender! O que é isto? Reparar! Ah! Recarrados com sucesso! Nice! Nice! Aqui este senhor! Será que dá para fazer? Não! A gente precisa disto! Que é isto! Iridium! Obtido durante a pilhagem ou por desmontar módulos! Pera aí! Obtido durante a pilhagem ou por desmontar módulos! Usado como material para descolar! Para melhorar as coisas! Então pera aí! Se eu for aqui! O arsenal! Se eu agarrar! Agarrar! Sei lá! Uma destas! Meus itens! Ah isto! Não! Não é isto que eu quero! Não! Pera aí! Vamos fazer! Não municios também não! Módulos! Onde é que está? Epá! Eu tenho ideia! De há pouco! Componentes! Eu ter visto uma cena aqui! Que dava para desmontar peças! 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 Não! 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 Ok! Não! Pronto! Vamos perder tempo com isto! Pronto! Tá bem! Ok! Era para ver se eu conseguia fazer aqui mais alguma coisa! Mas não dá! Tá bom! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado desta missão! Pronto! Pronto! Desta vez! Pelo menos! A seca não foi tão grande! E pronto! E à medida que eu vou me tornando! Percebendo melhor aqui as mecânicas do jogo! Eu também vou vos tentando explicar! De maneira que vocês percebam! O que é que é! O que é que não é! Ok! Pessoal! Espero que vocês tenham gostado então! Não se esqueçam de deixar aquele like! Caso sim! O dislike! Caso não! E até ao próximo episódio! Ok! Aquele abraço! Tchau! 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 Tchau!